Para tudo que o senhor tá fazendo, a senhora tá fazendo agora, o desembargador concedeu prisão domiciliar a filho do ex-prefeito. Rodrigo Rocha estava preso há um ano, acusado de assassinar um funcionário com 10 tiros. O crime ocorreu em Lagarto no ano passado. Quem vai contar essa história é o repórter Douglas Magalhães. Comigo, olho no olho e bronca na tela. Saiu daqui do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe um alvará de sultura, assinado pelo desembargador Alberto Romeu Gouveia. Dando liberdade a Rodrigo Dantas dos Santos, mais conhecido como Rodrigo Rocha. Matou o seu empregado dentro da sua casa e depois fugiu para o Estado de São Paulo. Consta da acusação que Rodrigo Rocha estava bebendo com o seu vaqueiro Alexandre Jorge. Na casa dele, no centro de Lagarto, o Alibério Monteiro, quando houve uma discussão, ele disparou 10 tiros. Em seguida, ele deixou o corpo na cozinha da casa e foi embora. Só foi preso dois meses depois, na rodovia Raposo Tavares, próximo ao Paranapanema, no interior de São Paulo. Com o alvará de sultura, Rodrigo foi imediatamente liberado. Ele estava recluso lá no Copencã, na cidade de São Cristóvão. De acordo com a decisão da Justiça, ele vai ter que usar tornozeleira. Mas ontem, ele não pôde colocar porque a central de monitoramento da Secretaria da Justiça não funciona nos finais de semana. Ele colocou hoje pela manhã a tornozeleira e vai ter que cumprir todas as restrições do Judiciário. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, tolerância zero. Muito bem, o Coronel Yunis vai comentar já. Esta é a situação que nós vivemos da justiça ou da injustiça no Brasil. É fato, é fato das nossas leis. Há grandes brechas. Na verdade, a nossa lei é um queijo suíço cheio de buracos. Aonde os especialistas, os estudiosos que estão aí a defender, na justiça, estou falando dos advogados, tem sim base, tem sustentação jurídica, mas a família da vítima não se conforma com a situação dessa. Nem o senhor, que é um cidadão de bem, que está me acompanhando aí todos os dias. Aqui comigo, a nossa produção não conseguiu contato com o advogado do custodiado. Nós tentamos falar e não conseguimos falar com o advogado deste senhor aí que está em liberdade condicional. Está em casa agora. É a imagem dele aí, né? Esse é o que está em liberdade condicional.